Nosso último vídeo antes do Natal. Queria desejar para vocês um ótimo Natal. Presentes especiais para pessoas especiais. Hoje a gente vai fazer um artesanato muito especial para dar de presente para uma pessoa muito especial. Espero que vocês gostem. Um beijo e um bom Natal para vocês! Oi gente, tudo bom? Espero que sim! Eu sou a Rosa, esse é meu canal. Sejam muito bem-vindos ou muito bem-vindas. Bem, esse é o nosso último vídeo antes do Natal. E eu estou com uma ideia muito legal para vocês. Se você ainda não fez um presentinho especial para aquela pessoa especial, a dica é agora! Bem, a gente vai precisar de uma caixa de fósforo que você encontra em qualquer supermercado, em qualquer bar você encontra. uma caixa de fósforo. Vou precisar de EVA preto. Esse que eu estou usando é muito lindo, gente, porque ele tem uma parte bem brilhante mesmo, olha só! E fica incrível! Então, a ideia é encapar toda essa caixinha com EVA preto. Para essa parte de fora, eu vou precisar de quatro pedacinhos. E para colar, eu vou precisar de cola quente. Bem simples mesmo, olha só! Só passo um pouquinho de cola e eu já aplico meu EVA. E eu vou colar em toda a volta da minha caixinha de fósforo. Nas laterais também. Prontinho! Já tem uma caixa de fósforo encapada e pronta. Mas e a parte de dentro? A parte de dentro, eu também vou encapar. Eu vou passar um pouquinho de cola dentro. Cortei um pedacinho. Na parte de fora, onde aparece, também vou colar um pedacinho. E na outra parte, também vou colar um pedacinho. Prontinho! Está pronta! Agora, eu peguei mais um pedacinho de EVA e fiz um círculo. Agora, eu vou tampar esse EVA. Olha só o que a gente vai ter um círculo tampado. Agora, eu vou mostrar para vocês a nossa caixinha pronta. E ela fica desse jeito, um charme. Eu vou colocar o círculo e vou colar com EVA. Depois, eu vou colocar essas partes brilhosas para ficar parecendo mais ainda uma câmera. Agora, pessoal, eu vou passar cola quente em volta dessa parte da lente da minha câmera. Passei bastante cola quente e vou mergulhar no glitter. E vai ficar desse jeito. Olha que especial, gente! Lindo, né? Bom, agora eu vou colocar algumas fotografias que eu imprimi com muito carinho. E eu tenho certeza que essa pessoa vai amar esse presente. E aí, eu vou mostrar para vocês.